Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizante Zeringe. Orgulho de ser brasileira. Olá, no Pecuária em Foco de hoje você conhece o trabalho de Luiz Andrade em duas seleções premiadas. A de Nelore e Cavalo Manga Larga. Pecuária em Foco começa agora. Dois plantéis de alta produtividade, com exemplares premiados nacionalmente e doadoras de destaque nacional. À frente, uma família dedicada ao agronegócio. Em Barretos, no interior de São Paulo, Luizinho Andrade tem o apoio do filho José Luiz para realizar com sucesso as seleções Nelore SPN e Cavalo Manga Larga do Aras Piratininga. Luizinho trouxe do pai a vocação para o agronegócio, na atividade principal de plantação de cana-de-açúcar. Hoje, o cultivo ocupa 95% das fazendas. Mas a Estância São Pedro foi reservada para duas paixões, o Nelore e o Cavalo Manga Larga. Cuidados que unem a família e dão excelentes frutos. Dois plantéis que já fazem história. Este ano, o selecionador fez a grande campeã nacional da Exposebu, com a bela ESPN Javanesa. E no cavalo, também levou o título de grande campeão, com o luxo da Piratininga. Quando eu comprei essa fazenda, ela é uma fazenda próxima a uma cidade que se chama Barretos, perto do meio de um movimento, que eu me recusei a plantar cana. Então, comecei a investir em Nelore, com orientação do Duda e demais elementos que estão na raça. Então, a gente conseguiu, nesse esquema, comprando devagar, pegando conselhos de um criador tradicional, conversando com o outro, até a gente aprender. Felizmente, eu tenho uma equipe, que essa equipe conduz também o gado junto com o Zé Luiz, que se não fossem eles, ela não teria o gado. E foram investimentos certeiros que garantiram um plantel de destaque e deram notoriedade à seleção. Aqui na Estância São Pedro, nós temos uma área pequena, não tem tanto espaço físico para estar criando uma quantidade muito grande. Então, a gente procura fazer uma seleção bem criteriosa, bem rígido. Nós temos o técnico Luiz Sérgio, que nos orienta nos acasalamentos, nas aquisições. E a gente busca o que tem de melhor do Nelore hoje. Nesses 14 anos, a gente vem tentando comprar grandes fêmeas de grandes famílias, de vacas comprovadas. Nós temos um plantel formado de grandes filhas dessas vacas tradicionais. Uma prova da qualidade desta base genética formada pela ESPN é a Rússia, filha da grande Itália 4 com 16,46, uma doadora de excelente produção. Mãe da ESPN Rússia 2, grande campeã Arassatuba 2011 e campeã Vaca Jovem em Passos 2012. Sérvia 8, Jota Galera, também é filha da Itália 4, mas com um nobre. Mãe de duas recordistas no leilão da carpa. Em 2010, ESPN serve a 8, hoje na Mata Velha. E em 2011, ESPN Carina, adquirida pela EAO. Aqui ainda está uma barriga de ouro do Nelore. Andy da Fortaleza VR, simplesmente mãe da Isabela da Zebulândia VR, grande campeã da Expoi Nel 2011, matriz de destaque no cenário nacional. Andy sempre deixa belas filhas nas cocheiras da ESPN. Realeza da Unimar é filha direta da consagrada essência com o Gandhi, um belo exemplar da raça. Mãe de animais do time de pista da Estância São Pedro, já premiados na Expoi Nel 2014. Uma prova da qualidade desta doadora é Magnitude ESPN. Outro destaque da fazenda é o jovem touro ESPN Lesto, filho da biônica da Taj com o Rambo. Só este ano foi campeão touro jovem em Jales, reservado touro jovem em Ourinhos, primeiro prêmio em Bauru e reservado touro sênior em Barretos. E depois do intervalo você conhece a seleção premiada de manga larga. É só um instante. Eringer, parceira do homem do campo. Por uma agricultura eficiente e sustentável, colaborando com a produção de alimentos para a crescente população do planeta. Para grande produção e altas produtividades é necessário grandes parcerias. E a Eringer é uma parceira nossa há mais de 30 anos. A Eringer é parceira do produtor rural aqui em Manhã Sul, aqui na nossa região, e eu acredito que seja parceira no Brasil inteiro. Valeu, Eringer. Eringer. Orgulho de ser brasileira. Este é o luxo da Piratininga. Grande campeão nacional da raça em 2014. E ele é só alguns dos destaques do Aras Piratininga. O Aras Piratininga é hoje um dos melhores criatórios do país. Daqui, saem todos os anos importantes representantes da raça e grandes campeões. O Mangá Larga, eu desde oito anos estou envolvido com a raça. E diariamente participo de tudo. Do manejo, da escolha, dos acasalamentos. Eu que faço com a minha equipe, que é uma equipe brilhante. Nesses 34 anos, meu pai sempre adquiriu as principais éguas que foram a leilões. Compramos muito em fazenda dos grandes criadores. Sempre investindo. E sempre segurando a genética com a gente. Disponibilizando muito pouco no mercado. Então, hoje nós estamos tendo esses resultados. Fazendo grandes campeões nacionais. Cavalos, éguas, potras, potros. Em todas as categorias, hoje nós temos grandes campeões. O trabalho na fazenda é extremamente dedicado. A equipe toma todo o cuidado para o bem-estar animal, com treinamentos diários. Desta forma, produz animais espetaculares. Como a belíssima Imaculada da Piratininga. Simplesmente a única égua pampa a conquistar o título de grande campeã nacional égua no geral. Além de outros títulos, em grandes campeonatos nacionais. Sendo seu primeiro filho, Ferragano da Piratininga. Grande campeão nacional potro pampa. E segundo reservado, grande campeão potro no geral. O garanhão rêmulo é outro destaque do Aras. Pai do hino da Piratininga. Grande campeão nacional cavalo de andamento. Ferragano da Piratininga. Grande campeão nacional potro pampa. Além de outros filhos campeões. Genética que resgata beleza e andamento. E o Aras tem novas promessas. Prada é filha do grande campeão luxo com a Júlia da Piratininga. Irmã materna de dois grandes campeões nacionais. Anistia e comandante. Prada agrega beleza e andamento. Penélope Charmosa é outra bela potra. Filha do nobre GDJ com a Lagoa da Piratininga. Portanto, neta do garanhão líder de ranking Quartson. E assim, Luizinho e José Luiz Andrade realizam um trabalho de primeiro do agronegócio brasileiro. Referência em qualidade. Porque isso não é nós que fazemos. Nós trabalhamos. Mas quem dá as determinações é de outra origem. Então eu sou muito grato a Deus. Sou muito grato a minha família, a minha mulher. Meus três filhos, meus seis netos, que convivem comigo. E nós vamos tocando nesse sistema. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais deste excelente projeto de pecuária, é só entrar em contato pelo telefone que aparece no vídeo. Pecuária em Foco de hoje fica por aqui. E eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizantes Erínger. Orgulho de ser brasileira. Orgulho de ser brasileira.